Olá malta, estamos aqui de volta para mais um jogo na pré-época do CM 2001-2002, vamos para a época 2002-2003. Temos aqui confiança, atualização da confiança de direção, Zé Elias, elemento dispensável no plantel, não percebo. E entretanto, votada a transferência de notar é porque não podemos contratar mais extracomunitários. Mas perdeu o Fábio Rústico, é sem dúvida uma necessidade. Tentei contratar o Hersey, também foi falado aí nos comentários em episódios, bastante para trás. Mas é avançado, portanto não me interessa assim tanto. Eu vou continuar a atacar o Rústico. O Shibu deixou também de ser uma opção, tendo em conta que não podemos contratar mais extracomunitários. E também, se eu ficar com um monte de extracomunitários, depois também não os posso colocar a jogar para o campeonato. E vou acabar por me lixar. No entanto, deixem-me só ver aqui uma coisa. Nas nossas finanças, estamos como ricos. O que me faz questionar... Ok, temos 13 milhões para arrebentar. Não é que eu o vá fazer. Vamos pôr o Tiago. Outra coisa que eu quero ver é o... Isaksen? Samuel Isaksen? Não. Andrés Isaksen do Diogo Ardã. Seria um excelente guarda-redes como substituto ao Hugo Pinheiro. Ora bem, o West continua tadinho, continua triste. Esta malta está toda, toda cansada. Nem sei como é que eu vou fazer isto. Mas pronto, alguma coisa se há de arranjar. Chegar com aquela linha básica. Com a qual jogamos quase sempre. Selakovic continua internacional. A Suécia está em grande. Vamos pôr o Julius H.U. ali. Lixão de Sul, que está mais ou menos. Xerno Samba. E Máximo de Sigalco. E agora, olha... É mandar. É mandar e ver o que é que dá. Nikolai continua internacional. A Roménia, pelos vistos, também está em grande no Mundial. Olha, o Guardiola... Já ardeu. Só espero que não seja nenhuma lesão grave. Se for uma lesão grave... Vai ser chato. Se bem que temos o Ambrosini... E o Adilson como backup. O Ambrosini... É bom. O Adilson também, mas... Está longe daquilo que o Guardiola oferece à equipa. Muito longe, na verdade. Não significa que, num futuro, não consiga... Não consiga oferecer o mesmo. Isto irá o Zé Elias. É o Capitão. Vamos pôr o Capitão como companheiro. Para que isto seja o Gloo... Eu vou insistir aqui com o João Pinto. Porque, sei lá... Pode acontecer termos alguma... Alguém a querer comprar. Coisa que eu duvido. Bem, substituí toda a gente. Tem-se de lesionar. Continuem em campo. Tem-se de aguentar. Este jogo que provavelmente vamos perder. Porque está toda a gente arrebentada. E é o Macarty. É o Benny Macarty? É o Benny Macarty. Chegou no Porto. Também um excelente... Excelente avançado. Como normalmente o Porto costuma ter... Todos os avançados que eu me lembro de ver jogar no Porto. Sei lá... Falcão, Lisandro Lopes, Hulk... O próprio Derley... O Benny Macarty... Enfim... Até o Adriano que veio do Marítimo para o Porto. Também gostava dele. O Porto sempre teve avançados muito interessantes. O Madeira voltou ao treino ligeiro. E o Cristiano Warnes. Proposta de um croncoço. É fixe. Mas vai acontecer a mesma coisa. Vamos arder. Vamos arder. Não há lugar para ele. A Suécia ganhou à França. O Selakowicz vai ser campeão do mundo. Isto não é no Selakowicz. Isto também vai ser campeão do mundo. Pronto. Estes gajos não querem mesmo por nada... Vender o Rústico. Ai, gandas chatos. É assim. Eu podia fazer aqui outra coisa. Que acho que consigo. Cannavarro acho que é com dois N's. Fábio Cannavarro. Não sei se ele quer vir. É a Roménia. Já vem para casa. Carro continua também. Fogos. 2 milhões e 100. Este gajo normalmente vai no início do jogo por 3 milhões e qualquer coisa. Suécia. Suécia. Meio final. Suécia e Dinamarca. Suécia tem que ganhar. Fogo. Fogo. Não há espaço. Também se é o Cannavarro não precisa de vir mais ninguém. Onde é que vai ser o próximo jogo? Aqui há 12 dias. Continua tudo cansado. Ah, precisa de jogar. Ok. Esqueci-me. Já não me lembrava que isto existia. Eles também aparecem cansados quando precisam de jogar. É claro. Cannavarro rejeitado. Ora bem. Final Dinamarca-Argentina. E quem é a Argentina? Pouca Dinamarca foi à final. Nunca, nunca diria. Que é. Rejeitaram a proposta pelo Isaacson. Não querem fazer dinheiro. Ora Luís Dias foi-se embora. Pronto o carro. Não vem cá de certeza. Já começaram também as pré-eliminamento... As primeiras fases de qualificação. para a Liga dos Campeões. Se bem que acho que nós e o Porto entramos diretamente. Salvo erro. Sporting contra o Manchester United. Ok. Estes gajos continuam insatisfeitos. Insatisfeitos com a venda de Pedro Barbosa. Celá Kovic. Creio que o clube precisa de mais opções válidas para o plantel. Eu discordo. Acho que tirando na defesa estamos bastante bem. Mas estes gajos vão andar a chatear-me a vida toda. Vamos pôr o Beto. Ambrosini. O Zé Elias está cansado. Precisa de jogar. Vamos levar o Adilson. E o Guardiola. Agora no lado esquerdo. Barça. Do lado direito. Celá Kovic. João Pinto. Lá na frente. Tomadeira. Itzigalcum. Depois podemos trazer. Kallström. E onde é que está o Agua? Está cansado também. E o Marius Nicolai. Marius Nicolai também. Pode vir. E agora aqui provavelmente vamos levar um Kabash. Não me acredito que consigamos dar aqui a volta. O Manchester United. Que aqui ainda tem. Onde é que ele está? Rude Van Nistelrooy. O Verón. Também aqui há a procura do Beckham. Solskjaer também. Paul Scolz. Paul Scolz. Um dos grandes jogadores do futebol inglês. Onde tem o Beckham? Está. Está no banco. Mais uma vez. Vou focar esta malta toda. Ou quase toda. Onde está o Barça? Lixão de Sul vai para o lugar do João Pinto. Júlio Zagaoa para o lugar do Tomadeira. O Marius Nicolai para o lugar do Tzigalco. E ficamos com duas substituições. Caso seja necessário. Alguém se lesione. É bem possível. Ok. 2-0. Acontece. Contra o Manchester também. Não iria ser nada fácil. Por cima está tudo cansado. Pelo menos um golo. Era nice. Não? É o Eldar que vai marcar o golo. Querem ver? O que é o Eldar? É o Eldar. É o Amigável. É aquilo que nos espera para a Liga dos Campeões. A Barcelona comprou o Buffon. Próximo jogo. Supertaça. Daqui a 17 dias. Clube Enfas. Vai ser bastante interessante. Calça-me lesiona-se. Ok. Sempre bom saber. Como é que eu vejo aqui. Nunca sei. Onde sempre à toa. Onde sempre à toa. O que é ver aqui. Condição. Ok. Ok. Onde é que está o João Pinto? O João Pinto. Vamos continuar a gramar com ele. Se bem que ele vai perder imenso espaço. Com o H.O. E com o Lichon Tzu. E com o Kallström. Terem jogadores excelentes para aquela posição. No entanto, malta. Vou terminar aqui o episódio. Foram dois jogos. O costume. Já sabem. Se são novos. Comentem aí embaixo. Partilhem as vossas experiências. Memórias. E dicas aqui do CM comigo. Eu respondo a todos os comentários. Se não forem novos. Também podem deixar aí. O vosso feedback. Que eu agradeço. Deem um like no vídeo. Para ajudar o canal. E também. Subscrevam mesmo. Apesar de eu trazer essencialmente. Jogos de terror. Estamos aqui numa de. Nostalgia com o CM. 2001-2002. Maltinha. Mais uma vez. Muito obrigado por assistirem. Um forte abraço. Até à próxima. Tchau, tchau. Tchau, tchau.